Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Você teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Horrível, mano Horrível, mano Horrível, perdão Foi horrível Melhor eu ir, tchau Melhor que sim Melhor eu ir, tchau